Maria Helena, que entrou, eu encontrei a minha loucação Pequitamente no dedão, eu venho no ar, eu não sei lá depois Me dá tudo que vai ter o meu favor, eu tenho tudo que me derrubar Só no final, eu nunca Deixei o passado pra depois, minha vida agora é muita noite Só no final, eu nunca pensei que fosse assim, se fosse diferente, ele é ruim Eu tinha passado pra depois, minha vida agora é muita noite Só no final, eu nunca pensei que fosse assim, se fosse diferente, ele é ruim Vamos ver que é de agora! Música 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 Música